Seguimos por aqui agora com o Bruno Piscinato, ele está no Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Bruno, bom dia pra você. E quantos eleitores estão aptos a votar aqui no Estado, hein? Oi, Salce, bom dia pra você. Olha, São Paulo tem o maior colégio eleitoral, o Estado de São Paulo. São mais de 34 milhões de pessoas aptas a votar. Isso representa 22% de todo o eleitorado do país. A cidade de São Paulo, a capital, também é o município com o maior número de eleitores, mais de 9 milhões e 300 mil pessoas que podem votar. Desse número, 53% são representados pelas mulheres e 47% de homens. Nessa eleição, que deve ser uma das mais acirradas dos últimos tempos aqui na capital, de acordo com os especialistas, três candidatos estão tecnicamente empatados. Isso indica um forte indicativo de que teremos segundo turno. E se tivesse segundo turno aqui na cidade de São Paulo e em todas as outras cidades, a data para os eleitores voltarem às urnas é o dia 27 de outubro. Salce? Perfeito, Bruno. Obrigada pelos detalhes.